De janeiro a junho deste ano, 91 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre o quilômetro zero aqui de Três Lagoas até a capital, Campo Grande. Os números constam no Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal. Os dados de julho ainda não foram incluídos, pois vão constar apenas quando encerrar o mês. Entretanto, julho já é considerado o mês mais violento nesse trecho, que já contabiliza cerca de 100 acidentes e 12 mortes neste ano. Vamos acompanhar uma reportagem sobre os acidentes na BR-262. Acidentes gravíssimos envolvendo carretas e veículos de passeios foram registrados neste mês, no trecho de Três Lagoas, Arribas, do Rio Pardo. O mais recente foi nesta quinta-feira, próximo ao posto Mutum, quando um caminhão baú bateu na traseira de um caminhão bitrem carregado de óleo diesel. O motorista do caminhão baú ficou preso às ferragens e foi necessária a intervenção da equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas para resgatá-lo e encaminhar ao hospital auxiliadora. No dia 11 de julho, mais um acidente com morte na rodovia, também próximo ao posto Mutum. Uma carreta carregada de eucalipto cruzou com uma outra vazia e a tora do eucalipto, que estava fora da carga, atingiu a cabine do veículo, acertando o motorista que morreu. No dia 8 de julho, mais um acidente com morte na BR-262, próxima a Ribas, do Rio Pardo. Um jovem morreu ao ultrapassar em local com faixa contínua. No dia 6 de julho, mais um grave acidente no trecho de Água Clara e Ribas, do Rio Pardo, envolvendo três caminhões e dois carros de passeio. Resultou na morte de duas pessoas. Esses foram alguns dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal neste mês, que já é considerado um dos mais violentos em relação às ocorrências de acidentes de trânsito. Entre Três Lagoas e Ribas, do Rio Pardo, trecho de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal local, a maioria dos acidentes está relacionada a colisões, segundo o inspetor José Torres. A principal causa de acidente está relacionada com as colisões. Onde nós temos levantado que o maior índice de pessoas mortas, feridas, graves, estão relacionados a isso. Então, a questão da causa, cerca de 70% dos acidentes, nós vamos ver que o fator humano, o condutor, ele é a peça principal para que esses acidentes venham a ocorrer. Então, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidades, falta de distância entre os veículos, são os acidentes que mais têm gerado danos aos usuários aqui do trecho da 262, que vai de Três Lagoas até Ribas, do Rio Pardo, que é a jurisdição aqui da delegacia de Três Lagoas. Se a BR-262 fosse duplicada, segundo o inspetor da PRF, o número de acidentes de trânsito poderia ser menor. Entretanto, ele alega que só isso não é o suficiente. É preciso haver também conscientização por parte dos motoristas. Olha, provavelmente, com certeza, essas colisões poderiam, o número ser reduzido abaixo da metade se houvesse pista dupla. É claro que alguns acidentes nós vamos ver, tipo no feriado que nós tivemos, o condutor saindo de pista, onde era uma reta, não havia obstáculo, então nós vamos ver ali que a velocidade também é um fator agravante que precisa ser levado em conta. Pista dupla, evita-se colisões, mas, por outro lado, é necessário que uma educação, uma atenção melhor para os condutores, porque irão desenvolver uma velocidade maior e qualquer acidente, vamos ver que a gravidade também, elas aumentarão para o condutor e os ocupantes ali do veículo. Em virtude da quantidade de acidentes e muitos envolvendo carretas que transportam eucalipto, uma reunião foi realizada na sexta-feira entre representantes da Polícia Rodoviária Federal e de empresas que transportam madeiras para as fábricas de celulose. Segundo o inspetor da PRF, vários assuntos seriam abordados na reunião por causa de imprudências cometidas por parte de motoristas de carretas. Em dois acidentes registrados no trecho de fiscalização da PRF de Três Lagoas, segundo o inspetor, os motoristas dormiram ao volante, ocasionando acidentes. A preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de eucaliptos e celulose, transportando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo. Sim, há uma preocupação que o aumento do fluxo é muito grande, e como são veículos de grandes dimensões, cerca de 30 metros, então, alguns trechos da rodovia que precisa ser melhorado o acostamento, alguns que não existem, então, são várias variantes que precisam serem tomadas para garantir a segurança viária das pessoas que estão dirigindo. E estamos trabalhando com fiscalizações, com campanhas de educação para o trânsito, principalmente voltada para os usuários desses veículos de grandes dimensões, para que venham a minimizar os riscos no deslocamento dos usuários pela rodovia. A questão de ultrapassagens proibidas e o tráfico de carretas coladas uma na outra também tem sido alvo de fiscalizações por parte da Polícia Rodoviária Federal, que traça novas estratégias para fiscalizar e combater essas infrações de trânsito. De regularidade que passa nas UOPs, avisam, porque eles têm que manter uma distância, tem um termo de ajuste com DENIT para que essas distâncias sejam expedidas, então, eles têm que guardar uma distância de 500 metros um do outro, eles não podem pararem ali na área lidera, nas margens da rodovia, tem que ter locais próprios. Então, quando esses veículos estão muito próximos, nós vamos ver que há uma dificuldade na ultrapassagem e isso pode causar acidente. Um veículo de 30 metros, a junta 2 já são 60 metros, mais de meia quadra para que você venha fazer. E, dependendo do local onde eles estão transitando, a rodovia nossa, há uma mudança drástica de cenário. Há locais com a pista boa, locais com a pista sem acostamento, irregulares, locais com terceira faixa, outros não. Então, o condutor precisa estar atento a todas essas mudanças constantes que há dentro do trecho, que exige uma maior atenção ali na condição do veículo.